O Cruzeiro vai entrar nessa briga pelo Gabigol? Ah, eu acho que não só o Cruzeiro vai entrar, mas outros clubes vão soldar a situação do Gabigol pelo jogador que ele é, o Corinthians que foi em cima, mas eu de verdade acredito que o Gabigol vai usar o Corinthians como ele usou na última janela, o Cruzeiro, os times que se interessarem por ele pra usar a favor dele na negociação de contrato. Eu não vejo o Gabigol saindo do Flamengo, eu acho de verdade que ele vai renovar o seu contrato com o Flamengo, não vai ter a sua pedida atendida pelo Flamengo, mas não faz sentido ele sair do Rio de Janeiro agora. É, mas acontece que o Flamengo trouxe aí o Della Cruz, aí tem aquele menino lá que entrou e... Gente, o Flamengo tem dinheiro demais, e nenhum deles é atacante. Pois é, mas aí é o que eu tô te falando, eu acho que aí o Gabigol tá pedindo valor que eles não estão aceitando. E o desempenho dele? Eles podem... Ele não tá fazendo o gol, ele tava jogando. Mas então, ele vai estar voltando agora. Já voltou, já voltou. Não, voltou, mas ele tava sem treinar. Perdeu um gol de bairro e travessão. Ele não podia nem treinar no C. Ele não vai voltar jogando bola igual ele jogou nos anos que ele fez, 30, 40 gols. Mas então, vai pagar o que ele ganha? Ele quer aumento? Ou assim, não vai jogar a bola que ele jogou? Ele quer ganhar mais? Ô Henrique, na boa, de boa, olhando pra você, pra essa juventude toda aqui, se não tiver aí no ponto aqui, a gente faz na capela. Vai passar um paninho gostoso. Nossa, mas é igual demais do Gabigol. Então veremos, veremos se ele não vai renovar com o Flamengo ou não. Veremos se não. Que isso? Me parece que não é só do Gabigol ou não. Acho que tô com o coração rubro-negro batendo aí, hein? Não sei não, hein? Ah, Gilberto de Campos, dá uma segurada.